Renato, o que tem a dizer sobre Rayan falando de você? Aqui quem mandou a pergunta foi, eu não sei nem quem que disse Quem é esse Rayan, que situação é essa? Oi? Quem é esse Rayan, que situação é essa? Outro dia, os caras me mandaram um vídeo O cara, não, eu tenho 40 anos Não sei quantos mil na conta, não sei o que Eu não sei o que fazer, o que eu quero fazer Eu vou ter rapaz, homem de 40 anos Pergunta se é outro homem, é viado Se eu sou pra ser feliz, eu não sei o que É a mesma coisa lá do meu nome Esse, meu nome da solidariedade artificial É só isso que registra agora, como é isso que você perguntar lá Vai mandar você dar bunda e se separar É só isso que a gente artificial faz Qualquer psicologo, terapia psicológica moderna Rapaz, velho, você vai pro psicólogo Ele vai mandar você se separar e ter a viada, velho Você tem que estar imitado Novas coisas, não é isso? É, até três vezes, não é viada Você só tem que estar imitado pra ver como é, não é isso ou não? Você tá com o velho com seus colegas lá, hein? É sim, é sim Eu sou isolado, eu sou isolado Eu sou isolado dessa galera A conversa dele é essa aí mesmo Eu sou isolado dessa galera aí É uma coisa tão especial que é secreta Eu vejo isso A ideia da esquerda, de verdade, é destruir a base de Deus, né, velho? A família Nós que vemos a guerra espiritual total A guerra mesmo, ela é dentro de cada um de nós A guerra espiritual é vencida ou perdida dentro de cada um de nós Mas quem quiser ver, tem aquele filme Nerfários Que explica bem as etapas que você vai entregando a sua alma ao diabo, né? Se você não fizer nada Se você não entregar Jesus Você nasce, morre e vai pro inferno Acabou O lavo de fogo é o padrão, né? Esse é o default As pessoas que vão se salvar Que realmente vão buscar a verdade E assumir qualquer consequência pra defender a Deus e a verdade Elas são exceção Elas sempre foram, sempre serão A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei Que muitos serão chamados Escolhidos, não é isso? E muitos vão aparecer na hora sem a roupa adequada E vai ser jogado pro choro e onde a gente tem Então tem gente que vai passar a vida Dizendo, eu sou bom, eu vou pro céu Mas vai chegar lá e lavo de fogo, né? Porque não é ser bom, né? Não ninguém é salvo porque é bom As pessoas são salvas porque entregaram a vontade a Deus, né? Seja feita a vossa vontade e não a vinha, né? Agora, qual o problema de... Trazendo pra uma esfera mais material Qual o problema de a gente se organizar, né? Enquanto discurso, enquanto ação, enquanto prática, práxis Porque a gente tem um celeiro de intelectuais que pensam, né? Mas, e quando se compara no front e vai pra guerra mesmo A gente acaba perdendo Perdemos a mídia, perdemos as universidades Perdemos o pensamento tradicionalista Então, o que é que falta, Renato, pra gente se organizar? Gente disposta a matar Eles estão matando gente há 100 anos Agora, como na prática, na década de 20, do século XX, não é isso? Tem 100 anos matando gente Você tá numa disputa que um cara tá disposto a fazer qualquer coisa A matar, a fazer qualquer coisa Literalmente, a se prostituir Que Bolsonaro não fez, né? Que Bolsonaro não fez A gente discute isso direto Você vai entrar numa luta, meu irmão Que você pode levar a arma Pra esquerda Pra esquerda é tudo pela causa, né? Nós temos chance nenhuma Nós temos chance do nosso sistema Do nosso sistema Você sair desse sistema O que você pode fazer Contra uma ditadura de exceção É não ter sua mão suja de sangue e merda Não ter ações Não ter carro Não pagar IPTU Não pagar IPVA Por ganho que você acha que não é legítimo Tirar seu dinheiro daqui É isso que você pode fazer, né? O discurso deles são totalmente herísticos Não importa quem tem que matar O que tem que fazer Quanto vai custar Eu vou fazer essa porra Você falou É animático Você falou Desses idealistas de esquerda aí Eu não vou me aprofundar muito Você não vai tomar o tempo de você Não é isso Não você falou É Os intelectuais são Você é intelectual A gente é só um objetivo Então não vou A gente está entendendo o que se falar, né? Mas é claro Assim, sendo objetivo É tudo pela causa Eles mentem pela causa Eles matam pela causa Se prostituem Eles fazem o que for necessário A gente às vezes quer ser educadinho A gente quer ser educado A gente não Eu tenho que ouvir Eu sou muito omisso Eu tenho que ouvir o outro Pra eles não Você não tem direito de falar Você não fala Quem fala é a gente É como a gente quer E cada vez Que a gente baixar as guardas E aceitar isso De forma passiva Eles vão ganhar da gente É por isso que a gente tem que ir Por enfrentamento É por isso que a gente precisa ampliar A visão É o que é Melhorar o discurso Você lembra No nosso bate-papo Aqui que eu falei Que se eu fosse Por exemplo Se o Jéssico fosse vereador Em Camarçaria Você acha que eu ia chegar ali na câmara E ia ficar Mas esse discurso, Jéssico Tem que ser quando você chega lá Não Porque a gente só É Ia ser O ataque é comer no centro Mas não é o ataque pelo ataque Fica que não O cara de vereador fica ali Vereador que se diz ser de direita Fica caladinho Mas não é o ataque pelo ataque Três vereadores De oposição Tá fazendo mais barulho Do que 18 Jéssico Onde é que Olha Isso antigamente era o inverso Em Camarçaria Quando o Caetano tava no poder Eram três De De oposição E o restante Que era O que eu falei É o que a gente tá falando É o que a gente tá falando Aí você vê hoje Vereadores que Eram pra estar Engoliam os caras E diziam assim Vocês aqui Não tem que chupar nada não Vocês tem que chupar E tá E acabou Aí fica todo mundo assim Imagina A maioria das pessoas Elas tão ali Pra resolver o problema delas E de quem botou elas ali Não tem ideologia nenhuma Pois é A maioria E isso aí é igual Deputado federal Estadual Municipal As pessoas que agem De maneira ideológica É O que importa é ser feliz É a regra do diabo É a regra que essas pessoas seguem Quem segue a fé de Jesus Busca ser bom Ser bom significa fazer o certo Independente do custo Inclusive Tendo que ser crucificado E morrer por isso Esse é o ponto Que eu tava querendo perguntar aqui Mas se você quer ser bom Você vai pagar o preço Esse é o ponto O que a gente falou E a gente discutiu É assim A gente tem que drenar energia Na hora correta Por exemplo Renato hoje tem orientação jurídica Pra não falar certas coisas Pra não responder o que? O velho padre É isso Tem coisa que ele vai falar Ele já Não fala Então é justamente isso A gente tem que ter A gente tem que ter Enfrentamento A capacidade de debater Mas de forma inteligente Porque senão Você toma porrada de necessário Lá dentro A gente Lá dentro Tem uma história Ainda assim Lá dentro Você tem que Por exemplo Quando a gente fala de debate Existe o debate Pra gerar conhecimento Isso ou não? Aí você vai dar treta Deixa o cara organizar o bagulho dele Isso Perdeu a lenção Perdeu a lenção É justamente isso Que a gente falou Vai se decepcionar Vai se decepcionar Vai decepcionar Que voltou nele E outra coisa Exatamente Outra coisa Mas é bom que você esteja aqui Pra abrir a cabeça dele E outra coisa Existem dois tipos de debate Existe um debate Onde a gente discute Pra gerar conhecimento E entendimento E talvez você É flexível Isso Tem uma linha De pensamento Na qual eu não enxerguei Você traz uma teoria nova Na qual eu não vi E eu posso olhar e dizer Não, tem razão Vamos estudar Vamos avaliar E ver o que traz mais exatidão Mas existe o debate político De eu provar Que eu estou certo E você provar Que você está certo E aí sim Nesse tipo de debate Eu não vou deixar você Impor sua voz sobre a minha Eu pedi Uepa Agora é o meu momento de fala Mas num debate sadio Como esse Que a gente construiu aqui Aí você me corta E eu paro Por quê? Porque você está trazendo Informação que talvez Seja interessante pra mim Você não está querendo Impor a sua ideia Sobre a minha Você está já trazendo Informação Pra ajudar na construção Você percebe a diferença Disso? Agora você impor Me cortar a minha fala Aí eu te coloco No seu lugar Eu vou impor a minha voz Sobre a sua Entendeu? Mas é justamente isso Não adianta você lutar Pra defender uma bandeira Eu vou chegar lá E vou Se você agir Vai tomar porrada Como ele falou Vai perder o mandato E vai acontecer Como você Como muita gente fala De Bolsonaro hoje Que perdeu Porque falou muita merda Sim Então a gente tem Que ter inteligência Até pra enfrentar O nosso inimigo Porque ele é hábil Né? E ele é covarde O nosso inimigo Mente dissimula Engana Ele usa a fragilidade Das pessoas Né? Pra jogar a sociedade Contra a gente Né? Ele quer desmoralizar A base De Deus A família Né? Ele quer separar O homem da mulher Ele quer jogar Os filhos contra os pais Então É É É Dividir Pra tomar Não tá escrito Pra conquistar Então a gente tem que ter Inteligência pra fazer o debate Não adianta ir pra Pra briga É você entrar lá Na selva Com o machado Cego Só pra dizer Não é só Não é cortável E outra coisa O que eu falei Não é você vai chegar lá Também que não é um maluco Chamando de vagabundo De ladrão Não é ladrão Você vai dizer de ladrão Você vai chamar Três ou quatro De vagabundo Puta ladrão Vai tomar ser caçado De como é o nome Não é É parlamentar Como é É decoro Se você brigar com metade ali A galera vai votar Na sua expulsão O que eu digo É que tem Tem coisas Tem questões Que você precisa ser duro E eu vejo muito escalado Que você precisa Você tem que escolher As batalhas também Exato Escolher a batalha Que você pode votar Isso dali O cara que entra na polícia Entra todo empolgado Quero fazer prisão Não sei o que lá Responde da espada E não sei o que Aí depois ele começa a dizer Não calma Isso aí não Eu vou nas coisas Com contigo Não é isso Não vai dar merda Não é isso ou não Tem que ter inteligência É Tem que ter inteligência Ninguém se elege vereador sozinho Se você eleger vereador Vão ter várias pessoas Que gostam de você Sua família E seus amigos Que vão botar dinheiro Mas que não querem Só ver você vereador Quer que você Defenda interesses pessoais deles Muitas vezes É um comerciante Que quer que você tire Os vagabundos Da rua Não é isso Achacando ele Às vezes é uma pessoa Que tá pagando IPTU Dez vezes O valor verdadeiro Não é isso Você vai trair A confiança De todas essas pessoas Fazendo uma merda Pra ser caçado no primeiro mês É justamente isso que a gente falou Não adianta entrar de voadora Sem medir a sua capacidade De lutar Penetração Não tá achando que vai Que o cara Que eu Vou chegar lá já assim E não maluco Não Não Eu não falo isso Você disse que ele Diz que ia chegar lá É pra tapalear É Tá aqui todo mundo Peraí Pronto Você tá aqui Você tá um exemplo Jamerson Jamerson Tem café Vereador Jamerson Jamerson Renato já caiu embora Quem pagou meu café Foi na Tiva Grill Seu Wilson Mas eu vi Eu sou dali na rodoviária Quem pagou meu café Chega essa hora Já não tomou mais Não é isso ou não Se Jamerson Chegou na câmara Mas Ele bagaçando Chegou lá É bagaçando E aí Depois O que foi que ele ganhou Vai perguntar O que foi que ele ganhou Depois Vamos Vamos liberar Renato Ele quer ir embora Renato vai Ainda tem missão Ainda Tô liberado Tá feliz Só responda uma pergunta Aí Parceiro do Alô Camarçaria Até deixar um abraço Pra ele também Sempre me deu moral Aí na página dele Sempre deu moral Nosso trabalho Ele perguntou aqui Como é o nome do brother? Eu não sei É a página Mas eu sei que é um cara bacana Muito educado Sempre Dando um apoio Ao nosso trabalho Comentando Dando dica Isso é bacana Diz que enxerga o nosso trabalho De maneira positiva Eu não sei quem é Mas quem sabe um dia Você revela a sua identidade Mas desde já Um forte abraço Deus te abençoe Irmão Ele perguntou aqui Cita aí Os 10 principais livros Que você recomenda Na vida? É livro Depende muito do objetivo Livro pra que? Não é isso? Pra relação Homem e mulher Pra trabalhar Social Pra ganhar dinheiro Rapaz A Bíblia Se você não sabe O que é especificamente Lê a Bíblia Aquilo ali tem tudo Tem milhares de anos De conhecimento ali Agora tem livros específicos Pra ganhar dinheiro Tem livro específico Pra você compreender A si mesmo Tem livro pra você compreender A relação de homem e mulher Aprender a criar criança Depende do objetivo Direito Tem livro de direito De economia De várias coisas Se você quiser 420 citações Bitcoin Redpill Grátis no YouTube Grátis no Kindle Você acha rapidinho Na internet Foi o livro que eu escrevi Que concentra As citações De todas as coisas Que eu acho relevante Uma pessoa saber hoje Não tem 10 indicações Lá Não tem 420 citações E se você quiser Explicado Mastigado Tem o treinamento Na Hotmart Bitcoin Blackpill E também os tutoriais Tem de graça na internet Você acha rapidinho Deixa eu até fazer Um comentário baseado Aqui pra gente Já encerrar Já encerrar É 7h30 já É Primeiro homem Eu costumo dizer Que a gente é muito subestimado A gente tem a capacidade De raciocinar De planejar De materializar ideias De ser autocrítico Avaliar Perceber o que precisa ser mudado O que funcionou O que não funcionou Mas geralmente Principalmente a gente Que é daqui de Camaçari Que é filho de Camaçari Tem muito meio Que a gente vai Que a gente é subestimado As pessoas olham pra gente E acham que a gente Não tem capacidade Mas não conhece Não conhece Renato Hoje Ganhou uma 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 prioridade Nível nacional Mas as vezes Um cara que está Do lado de Renato Que cresceu com ele Não enxergava Esse potencial Achava que O que ele falava Era maluco Né? Né? Estão falando alguma bobagem? Estão aqui Não é Exatamente Então hoje Por exemplo Hoje já é um pré-candidato Pra muitos É uma surpresa Pra muitos Né? Não está vendo o trabalho Que está sendo feito De pós-graduação De qualificação E pra muitos Ver um cara Que em determinados meios Ficava calado É hoje Hoje quando tem Um espaço de fala E debate Em determinados assuntos Fica assim Mas por quê? Porque subestimam A gente o tempo todo Então Na arrogância Na ignorância Na desinteligência Tudo é mais difícil A gente tem que ter Personalidade Eu falo muito De personalidade Eu sou um Jean educado Né? Eu sou um Jean Que gosta de fazer Relações de amizade Eu sou um Jean Que gosta de construir Eu sou um Jean Que gosta de pessoas Mas na hora que precisa Eu sou um Jean Que fecha a cara Né? Eu sou um Jean Que engrossa a voz Eu sou um Jean Que defende A coisa correta Né? Então tudo é momento Então Você Que é um cara Hoje também Envolvido na política Né? E tem um potencial Incrível Eu enxergo O seu potencial Né? Inclusive eu quero Reforçar isso É o baratinho dele Não Quem me conhece Sabe que eu não sou De baratinho A gente fala a verdade Porque eu acho Que é hombridade A gente reconhecer Os bons Eu não me diminui nada Eu reconheci a inteligência De William Não me diminui nada Reconhecer a sua capacidade Política Estamos aprendendo Não me diminui nada Reconhecer a inteligência A gente tem uma média De quem anda Exatamente Então a gente precisa Ter organização Pra fazer força Na hora certa Não adianta A gente ficar dando murro Em ponta de faca A gente vai sair daqui Pra ir lá pra mata Fazer campanha Pra Renato Eu vou defender Tem um monte de alunos Em toda a RMS E mata de São João Pode contar comigo Pode contar comigo A convenção vai deixar a gente Sem ser mulher Infelizmente Só tem vaga pra mulher Já tem o psicólogo Arruma o advogado Já tem o advogado Já tem E o psiquiatra É fácil pra gente sair Essa mudança de sexo Não é isso? Lésbica Super lésbica Mulher com pênis Super lésbica Tem que ser com pênis Mulher com pênis Cortar é brincadeira Não é trans Não, você é trans Trans com pênis Não é trans Que não fez a cirurgia Pois é Essa é barril Não vai não Não vai nessa aí não Não tem volta mais não Mandar um abraço Pra Carine também Chegou aí Carine Carine chegou aí Carine Moura Nossa amiga maravilhosa Te amo meu bem Muito obrigado